E bom, galera, já estou aqui, né? O jogo duplique atualizou E eu vou contar um negócio pra vocês Tô de piquititinho aqui, né? Minion FBR Que aconteceu um negócio, galera O jogo atualizou, foi entrar no servidor dele Não consegui entrar, galera O dono do servidor me expulsou do servidor dele Vocês acreditam nisso? Bom, não tem problema, não tem problema Estamos com 60 Rebirth aqui Vou pegar esse baúzinho aqui, ó, obrigado pelo baú E atualizou, tem mundo novo, provavelmente, né? Já vamos lá ver Deixa eu botar aqui pra correr, né, galera? Ó, mundo do Bleach 74 bilhões, é muita coisa Tá, a gente vai ter que farmar aqui Eu estou com o meu time Meu time aqui De full Gojo, né? Tá, tá top Olha só, tem Ultra Gojo aqui Esse Ultra Gojo é secreto, né? Não, pera, tem Gojo? Ah, esses são os secretos Nível 2, nível 2 Então a gente já vai melhorar aqui Tem o Ultra Gojo com 8k Esse daqui dá 4 Não, galera, isso aqui, ó Melhorar para nível 2 Sucesso Que isso? Ultra Gojo no nível 2 Aí agora a gente vai equipar melhor Que esse Ultra Gojo vai vir pra cá Olha isso aqui, rapaz Olha isso aqui Olha esse cara aqui Olha o estilo Olha o estilo Esse era o secreto que a gente tinha pego, né? Que ele não estava pronto ainda Estiloso demais, olha só Tem um Gojo normal aqui e tal Tem um Ultra Gojo Muito estiloso Muito estiloso mesmo Aí a gente está ganhando aí 31 milhões por segundo, né? Aí a gente pode vir aqui, ó Tem até um negócio de Robuxo aqui, ó Interessante Jujuei Aham Tem as Game Pass Moedas 150 milhões é por 30 minutos A gente tem aqui 1 bilhão, né? E a gente está ganhando agora Quanto que a gente está ganhando? 500 por segundo, né? Interessante Então a gente vai aqui Vamos pegar isso daqui por 30 minutos Que é 150 milhões? Vamos pegar aqui 2x moedas 2x cor em 30 minutos Gemas insuficientes Eu não... Oxe, eu não tenho? Gemas tem 1 bilhão, ué? Ah, mas foi aqui É porque não mostrou que não tinha Mas tinha sim Tá Aí a gente vai pegar aqui Tempo de abrir também Foi Aí Foi 30 minutinhos Está bugado nessa mensagem de insuficiente Mas está funcionando, né? Só a mensagem que está ruim Aí vou pegar também Rebirth aqui também Agora a gente já ganha 74 por segundo, tá? Aí Qual o outro que a gente vai pegar aqui, galera? Vou pegar as 4, né? Azul, amarelo, vermelho Azul, amarelo, vermelho Vou pegar de gema também aqui Que a gente vai ganhar Quantos agora? 600 por segundo É, eu acho que não vai valer a pena não 600 por segundo Vamos fazer um cálculo aqui rápido, galera Ó, vamos ver aqui 30 minutos, né? Vezes 60 Que é os segundos 1800 vezes 600 Dá 1 milhão e 80 Então Essa daqui não vale a pena pra gente, tá? Não vale a pena Porque Só a porção dele Custa 150, né? Ó 150 bilhões Então Não vale a pena comprar Essa de Double Gemas Então Tá? Só pra explicar pra vocês E nós estamos subindo aqui, né? Estamos com 28 bilhões A gente precisa de 70 e todos Então Eu vou ter que esperar um tempinho, né? Vou comer Vou fazer alguma coisa Eu acho que eu vou almoçar Aqui, né? Já pode almoçar Tá? Então falta aí 30 Deixa eu ver Quando chegar aqui em 30 Aí vai faltar 44 bilhões Pra gente Então eu vou deixar aqui um tempinho Vai rolar o tempo aqui, né? Galera Nesse tempo Eu acho que a gente já pega aí os 74 Pra eu dar rebite Falta 41 Oxi Tá Não sei o que aconteceu aqui Mas eu fui teleportado Então vamos voltar aqui pro Juju Que é o mundo do Jujutsu Frio GC Complete 3 tarefas Para pegar Frio GC Vamos ver aqui Eu tenho que ficar 3 horas Pegar 8 mil ovos Faço rebite 4 vezes Hum Depois eu vou tentar pegar isso aqui, galera Vou tentar pegar isso daqui Não sei se tá rolando esse evento aí ainda Mas Vou tentar pegar Então vamos lá, né? Vou ir almoçar Vou deixar girando aqui Vou até botar o AFK on aqui, né? Pra gente não tomar AFK E vou lá E já já eu volto com vocês Eu não vou deixar muito tempo aqui Não É, parando Não vou deixar rolando aqui Pra vocês verem Porque É, vai ser isso aqui, né? Eu vou ficar parado esperando o dinheiro subir Mas dá pra ver aqui pela poção O tempo que vai demorar, né, galera? Tamo com 27 minutos Depois a gente vê aí Quanto que vai demorar Então, bora lá Vou aproveitar e almoçar E vocês? Já bebeu água? Já almoçou? Já comeu alguma coisa? Vai lá comer alguma coisa Quanto isso também Se bem que pra você eu já já volto, né? Então, 3, 2, 1 E voltei, galera Foi o tempo de eu fazer minha comida Eu voltei A gente já pode passar Pro próximo mundo aqui, né? E bom O que que eu vou fazer? Eu vou passar pro próximo mundo Vou botar pra correr Demorou Tava em 7 pra 3 Uns 15 minutinhos Vamos passar aqui Aceitar E A gente pode dar reviste? Não, né? É 41? Não pode Tá, beleza Chegamos aqui no outro mundo No mundo novo E eu vou pegar E vou girar aqui Alguns personagens, né? Vamos ver Eu não vou girar Esse daqui não Que é muito caro 32 milhões Vamos girar aqui mesmo É Vou botar pra girar automático Vamos ver aqui primeiro Tá O que que a gente vai pegar? Ó, pegamos um Itigo Ó, não foi tão bom Mas eu já vi ali Que a gente pegou um lendário, né? Que é esse aqui Ó, os pets Tão muito bonitinho, véi Ó, vamos ir girando aqui Ó, pegamos um desse daqui Desse Hulk aqui, hein? Ó, tamo com Com sortezinha até Vamos deixar girando aí Ó Tá Vamos parar o alto racha Parece que eles deixaram Mais rápido, né? Vamos melhorar tudo aqui Oi Melhorar mais uma vez Melhorar mais uma vez Melhorar Não dá pra melhorar mais? Beleza Vamos equipar melhor Pra ver se vão tirar o... Ó, já tiraram o Gojo, hein? Tiraram o Gojo esses aqui, hein? Estão ganhando 83 agora Tá Vou continuar deixando girando aqui Pra gente ver aí Qual que a gente vai pegar melhor Girar um monte Pra gente pegar Tentar fazer um time full Esse Hulk aqui, né? Ó Pegamos mais uns Acho que esse daqui Eu não preciso deixar, né? Deixa eu parar aqui Ó, esse daqui não preciso Vamos olhar aqui Vamos... Na verdade vamos melhorar tudo Melhorar tudo mais uma vez Mais uma Tá 34 Equipar melhor Mudou alguma coisa? Mudou, mudou Ó, o Gojo já tá saindo Hulk Já temos um aqui Esse It aqui O Itigo já tá no level 3, né? Esse Bia aqui Será que eu... Eu deixo ele? Eu pego só o Itigo Vou... Vou... Vou tirar ele, galera Vou pegar só o Itigo E já já a gente não vai precisar nem mais dele Nem do Itigo, nem nenhum, né? Tá, tirei ele E vou deixar girando aqui Enquanto eu como Então vai ficar girando aí um montão Deixa eu ver aqui quantos que eu tô Tô com 34 Vai girar aí E quando completar A gente volta Porque a gente vai dar aí também um Rebirth A gente vai melhorar os personagens Pra ver quanto que a gente vai ficar aqui Eu acho que a gente vai pra 100, hein? Deixa eu ver Tem 10 minutos aqui Nesses 10 minutinhos Eu vou almoçar E vai dar tempo da gente dar um Rebirthzinho, né? Então, já volto E bom, galera Terminei de almoçar aqui Já estamos com dinheiro pra dar um Rebirthzinho Vamos ganhar 164 milhões de gemas Então já toma Rebirthzinho tá na mão Vamos ver aqui os personagens que a gente tá Vamos melhorar tudo aqui Várias vezes Tá melhorando E a gente vê Já foi já? O que faz melhor? Pegamos um Hulk só É 32 que ele dá Vamos pra 54? Ué, o que que deu aqui? Ah, acabou as poções Acabou as poções Melhorar tudo de novo Tá, não dá, né? Aí a gente pega mais poções, né, galera? Será que eu pego o Robux agora? Bom, eu vou pegar Tempo de abrir Vou pegar aqui com Ih, eles abaixaram o preço Aí sim, hein? Aí sim, abaixaram o preço Tá top 2 horas desse É... Vamos pegar 2 horas dessa Beleza Ó, já aumentou Aí a gente pega também 2 horas desse aqui, ó 2x Rebirth Eita, esse daqui é mais carinho Mas aí a gente vai pra 120 mil Eu acho Ou 100 milhões Vamos ver Ó, 128 milhões agora Que a gente ganha por segunda A cada 10 segundos A gente ganha 1 bilhão Aí sim, hein? Gostei Aí, galera O que que eu vou fazer aqui, né? Ó, esse Grim aqui É esse aqui Então o Itigo A gente nem pega mais, né? É, ó Itigo nem pega mais Então a gente vem aqui Tira o Itigo Esse aqui, ó A gente tem um monte dele já Três Acho melhor a gente tirar ele também Só deixa o Grim e o Hulk E esses aqui a gente vai tirar, né? É, multi apagado Esse, esse, esse É, vamos apagar isso aqui tudo Beleza? Ah, o Gojo, galera Eu acho que eu vou deixar ele aí Porque a gente demorou muito pra pegar ele, né? Então a gente deixa aí A gente tem o Dende aqui secreto também Vou deixar Hum, esses Gojo level 2 vai sair O que deixa Esse Gojo aqui level 1 sai Bia It sai também Deixa eu ver se tá tudo certo Tá, 3, 3 Beleza, beleza, beleza Tá, apagar Aceitar Pronto Esses aqui, ó Esse aqui, galera Eu quero botar o cadeado nele Pronto Nesse aqui também Nesse aqui também E esses aqui eu acho que também, né? Vou botar cadeado nesses Gojo aqui também Só porque eles demoraram pra gente pegar, né? Agora tem função do cadeadinho Isso é top demais Aqui, 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 né? Na verdade a gente nem vai usar isso aqui Eles, né? Mas é melhor deixar aí, né? Aí, esse Grim aqui ele dá quanto? 21 e esse dá 32 Eu tô achando Eu vou tirar isso aqui também, hein, galera? Não, eu vou deixar, vou deixar E vou continuar girando aqui E agora eu não vou deixar passando rápido pra vocês Eu só vou cortar Pra gente ver aí quanto que a gente vai tá, né? A gente vai, vai, vai descer aqui mais, né? O dinheiro Só que a gente vai girar aí Até vir vários desse Hulk aqui E desse Grim Pra gente aumentar aí Quanto que a gente vai ganhar por segundo Então, bora lá Bom, beleza Já abriu, eu acho que o suficiente aqui, né? Deixa eu ver Vamos parar pra ver aqui Quantos que eu tô aqui Tô com 184, tá? Eu vou dar melhorar tudo aqui, ó Agora eu acho que a gente consegue uns Uns level 3 bom, hein? Equipar melhor Ó, já pegamos 4 Hulk Tem mais alguns Hulk aqui? Esse Kill aqui também vai embora É... Multi apagar Vai, vai, vai Apagar Pronto Oh, cancelei Apagar Aceitar Beleza Tá, tem mais um Hulk aqui A gente for girando aí Ó, esse daqui já não precisa mais, né? Esse daqui Então, já vou aqui, ó Multi apagar Vai, vai, vai Cabelo azul Tudo embora Tem mais algum dele? Não, não tem, né? Então, apaga Aceitar Pronto E aqui a gente tira ele também E deixa só o Hulk, né, galera? Porque agora A gente tá Só fazendo o setupzinho aqui O nosso time com ele E esse daqui Ele dá 32k? O Hulk E esse aqui também dá 32k? Então, o Ultra Gojo ainda tá Pelão, hein? Caramba Ele nem vai sair dessa build Então, vamos continuar girando aqui Pra ver se a gente completa Essa build aí do Hulk, né? Opa, opa, opa Tô abrindo aqui E eu acho Que a gente já pode dar a rebir Oh, para de girar Para de girar Que agora é a hora do rebir Olha aí, ó 44, já tô com 48 Então, toma rebir Beleza Mais um rebir aí pra gente 174 Que a gente está ganhando por segundo 174 milhões Entendi Já tô aqui, ó Tô quase, hein? Tem que girar 15 mil 15 mil Não era 8? Comentou pra 15? Aí tem como alcançar com o Robux Olha só Passar a rebir de 10 vezes Oxi Não era Não era 2, 4? Ih, galera Ih, galera Vai ser complicado isso daqui, hein? Vai ser complicado isso daqui Pra pegar aqui O negócio ali Mas tá, né? Vou parar aqui de novo Só ver aqui se tem como A gente dar um melhorar Um melhorar mais uma vez aqui Assim, ó Melhorar mais uma vez Não tem? Equipe best Mudou nada? Não tem best pra gente equipar? Ô, equipou sim, ó 182 E você? Você aqui, ó Tchau Pagar Opa, 2 não Eu não cliquei em 2 Cancela O que que tá 2 aqui Que eu botei pra pagar só esse aqui Aceitar Pronto Tá 1, 2, 3, 4, 5 Falta 2 aí, né? Tem algum dele level 2? Tem 3 3 level 2 E a gente precisar de quanto? De 6 É, vão ter que gerar mais um montão aqui, né? Então, vamos lá, né, galera? Sem reclamar Vamos gerar Vamos gerar Mais um tempinho passou Vamos lá Melhorar, melhorar Melhora, melhora, melhora Melhora, melhora Foi, né? Melhorou Par melhor Ó, fechamos o time, hein? Ele dá 32 O gojo O gojo dá 32 Não tem porquê eu pegar mais Agora a gente vem aqui, ó Vou te apagar Vai, vai Tchau Apaguei Aceita 198 milhões por segundo, hein, galera? A cada 5 segundos a gente ganha quase 1 milhão 1 bilhão, na verdade E olha só 47 aqui Pra gente dar um rebirte mais uma vez Vamos dar esse rebirte aqui, galera Deixa eu dar uma olhadinha depois lá No... No top, né? Vamos dar um rebirte aqui, só Um rapidão 7.7 2 4 6 8 Então a gente, ó Rebirte mais uma vez E agora a gente vai pra 200 milhões por segundo Você vai desbloquear um presente em 2 minutos Beleza? É... Vamos aqui Eleportar pro início Nuvens Pra gente dar uma olhadinha Como é que tá aqui, né? Que eu fiquei um tempinho fora Eita, galera Tá top dos rebirte já, ó 74 Pra eu conseguir entrar aqui Eu tô com 63 É, galera Acho que hoje eu vou tentar aí Deixar a noite no rebirte Pra ver se a gente chega aí, pelo menos Né? No top de rebirte aqui, né, galera? Tem gente aqui que não tá parando Mais aqui, ó Killed Raul 281 Matheus tá com 250 E aí, galera Cês tão apelão, hein? Cês tão apelão, hein? Muito apelão Tá, vamos teleportar lá de novo Pra ilha do Bleach Se bem que agora não tem mais nada Pra gente fazer assim, né? A gente vai só ficar dando rebirte aqui E o próximo é 51 bilhões Poder atual 64x Esse auto rebirte aqui tá quanto? 599 Galera, acho que eu vou comprar isso daqui, hein? Eu acho que eu vou tá comprando isso, hein? Hum... Será? Bom, mais tarde Talvez se eu for fazer o vídeo Eu vou comprar isso E a gente vai começar a ganhar os presentes aqui Ó, tá... Tá... Qualquer demora um tempo no jogo Para reiniciar Tá Eu vou esperar isso daqui Pra eu pegar esse presente Pra ver o que a gente vai ganhar, né? Vou esperar esses 40 segundos aqui Vou coletar Isso aqui dá pra coletar? Não dá não Nem isso também Não sei que eu tô tentando coletar aquilo dali Mas ó, já estamos com 17 milhões Então vai ser rápido pra gente subir aí O rebirte de novo, né? Porque são 50 milhões A cada eu acho que uns 10 minutos a gente sobe Pra tentar chegar aí no 70, né? Nossa, mas aí vai demorar Vai demorar Tá Vamos ver Esse mapa aqui tá da hora, né? Ó, tá da hora demais Toma Pega o baúzinho Pega esse aqui também Tá 9 segundinhos Toma, toma, toma E ó, nossa gema tá subindo também Toma, toma, toma Beleza Que presente que a gente vai ganhar aqui, hein, galera? Que presente é esse? Desgatar 2 x coins por 2 horas e 26 Ganhamos o quê? 1 hora Ô, top demais Vamos esperar esse daqui agora Na verdade eu vou esperar aqui Mas a palavra de hoje é Bleach Comenta pra eu saber que você assistiu até o final E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui E eu duvido você também